Em 2014 o Sport Time foi fundo no ciclismo e mostrou aqui momentos do esporte paranaense, assim como grandes eventos nacionais. No Paraná, o ciclismo vem ganhando uma nova cara e uma nova personalidade. A renovação pode ser vista, por exemplo, nos eventos organizados pela GL Promo, que em 2014 conquistaram de vez os ciclistas, com respeito e comprometimento. E eles responderam com um grande crescimento de inscritos tanto nas provas de mountain bike quanto nas de speed. O Sport Time esteve presente em duas etapas do Circuito Estações Mountain Bike Marathon 2014, as etapas inverno e primavera. No dia 27 de julho aconteceu a etapa inverno, que reuniu centenas de ciclistas para a disputa, com percurso de 37 quilômetros para os mais preparados e 22 quilômetros para os iniciantes. Nas provas da GL Promo, ao cruzar a linha de chegada, o ciclista já pode conferir todos os detalhes de seu resultado impressos. No dia 2 de novembro aconteceu a etapa primavera do Circuito Estações Mountain Bike Marathon 2014. A etapa que fechou o calendário de MTB da GL Promo reuniu mais de 450 ciclistas no alto da Serra de São Luís do Purunã, no Paraná. Os ciclistas pedalaram em dois percursos, um com 21 quilômetros e menor dificuldade técnica e outro com 36 quilômetros, que exigiu força e muita técnica. No mês de setembro, a GL Promo realizou o desafio 6 horas de MTB. O dia lindo contribuiu para que o público vibrasse a cada volta do circuito, montado na Estância Águas da Serra em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Os ciclistas puderam participar da prova solo, em dupla ou em quarteto. Venceu quem conseguiu concluir o maior número de voltas em 6 horas, em cada categoria. O atleta que fez o maior número de voltas no geral da categoria solo foi Michael Leaning, com 33 voltas. Quem gosta de speed também foi presenteado pela GL Promo no dia 7 de dezembro, com uma prova especial, o 5º Circuito Batel de Ciclismo. As disputas aconteceram em baterias por categorias, em um circuito fechado com 1.350 metros. O tempo de cada bateria variou entre 25 minutos, mais uma volta, até uma hora, mais uma volta. O Circuito Batel de Ciclismo aconteceu numa das regiões mais nobres de Curitiba. O Sport Time trouxe para você a Copa Internacional Levorim de Mountain Bike, que acontece todos os anos em Minas Gerais, em quatro etapas. A cidade de Araxá recebeu a primeira etapa, uma prova classe 1 na UCI. Foram três dias de provas, entre 21 e 23 de março, reunindo 1.200 ciclistas em várias categorias. De 16 a 18 de maio, a cidade de São João del Rey foi o cenário para a segunda etapa, que reuniu mais de 10 mil espectadores no Campus Tancredo Neves da UFSJ, para assistir às provas de XCE e XCO, que colocaram na disputa mil ciclistas de diferentes categorias. Pela primeira vez, foi realizada no Brasil a Junior Series da União Ciclística Internacional, um grande estímulo para os jovens ciclistas brasileiros e de toda a América do Sul. A terceira etapa aconteceu entre os dias 15 e 17 de agosto na cidade de Congonhas, um evento muito concorrido. Antes do encerramento das inscrições, as 1.500 vagas já estavam preenchidas. A prova foi válida pelo circuito da UCI Marathon Series, inédito em solo brasileiro. A última etapa da Copa Internacional de Mountain Bike foi em São Roque, no dia 12 de outubro, e reuniu cerca de 600 ciclistas na Estância Turística de São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo. A Copa Internacional Levorim de Mountain Bike reuniu nesta temporada cerca de 5 mil atletas nas quatro etapas do ano. Em parceria com o site Clube Radical, o Sport Time mostrou como foi a primeira Extra Light Racing Fest. Com reportagem de Lipe Nascimento, mostramos a prova de MTB que aconteceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na modalidade Cross Country Olímpico. A organização foi da Associação de Ciclistas de Teresópolis, e a prova foi válida pelo ranking estadual da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. Outro grande evento do ciclismo nacional que mostramos aqui no Sport Time foi o Brasil Ride, começando com o Brasil Ride Festival. A warm-up foi uma prova de maratona de mountain bike, encarada como um aquecimento, para a quinta edição da ultramaratona de MTB que aconteceu na Chapada Diamantina, na Bahia. A competição Road Brasil Ride abriu o Brasil Ride Festival, com largada na rodovia Castelo Branco. Os atletas literalmente saíram no pé da serra. O trajeto realmente testou a resistência dos 600 competidores. Foram 72 quilômetros e mais de 1.400 metros de subida acumulada. Entre os dias 19 e 25 de outubro, aconteceu o maior desafio de bicicleta de montanha da América Latina, o Brasil Ride 2014. Foram sete dias de muito pedal entre trilhas e caminhos históricos da região da Chapada Diamantina, na Bahia. A competição reuniu profissionais e amadores vindos de 20 países e mais de 20 estados brasileiros, para uma experiência única no coração do Brasil. Na prática, concluir o Brasil Ride significa ter pedalado cerca de 600 quilômetros, percorrendo montanhas que somam quase 13 mil metros de subidas acumuladas, equivalente a quase duas vezes a subida do ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, que tem 8.848 metros. O Brasil Ride tem uma grande importância na promoção não só do esporte, mas do turismo e lazer na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O ciclismo de pista também teve seu espaço aqui no programa Sport Time. Nos dias 17 e 18 de maio, o Velódromo de Curitiba recebeu a primeira etapa da Copa Curitiba de Pista, GP Jair Braga, evento válido pelo ranking nacional de pista e de grande importância para impulsionar o ciclismo paranaense. Mesmo precisando de uma boa reforma, o Velódromo continua sendo o palco de disputas incríveis nas diversas provas de pista. E é no Velódromo que muita gente está treinando o pedal, muitos ciclistas com foco diferente das provas que acontecem na pista. O ciclismo é um dos muitos esportes de resistência e como tal, seu treinamento é complexo. É na pista que os atletas encontram uma opção para aprender as técnicas em segurança, melhorar seu rendimento e ganhar força e confiança para enfrentar provas de triatlon, estrada ou mountain bike. Este ano estivemos muito próximos aos ciclistas e esperamos que em 2015 a gente possa divulgar ainda mais o ciclismo brasileiro. No próximo bloco tem mais esporte para você. A gente volta já!